TV Terra dos Anarons, para você, para o departamento do antelado da palitina, para o tratamento do resíduo, para o atleta do governo de São Paulo, para a presidência do resíduo, para o Plano Nacional. Está com as palavras neste momento, os vereadores São Loures, formando a Câmara, para a Câmara, para o mouvement de cada um, para o público... Em que não é o Vila do Nardol, a catártica está anunciada. Desde o início de 2007, a origem ambiental Aquavius busca o Socorro Oficial. Aí diz o amigo do processo que está na segunda barra do vídeo do Lagovo, na cidade de Santa Catarina. Mas culpou a população do sul de Santa Catarina, que ele atende geralmente substâncias de uma fina de fulgantes, jogadas no ar, pela chão de merda, pelo incinerador que queima, ou no centro de lixo, a hospitalar na rua. Lagovo de imprensidade e agir em clarância. Paz! Aquela mesma droga que os americanos usaram a guerra do vídeo. E aí, senhores, eu cheguei nessa casa na rua, essa casa que não vem em casa dentro do povo dessa cidade, e essa discussão que tinha que ir pra terra, de testes, por nada nenhum. Essa discussão tinha que ser conversada nessa casa. Porque nós somos os religiosos e as representantes do povo. Já cheguei preocupado. Mas, quando eu sou, ele está aqui para mim chamado, pronto ao distrito de Martins da Luz, distrito é, que fiquem todas as lutas amadas e entidades. Estão aqui preocupados. Já vou inspirar também com a planta da Luz, porque, em breve, como é, eu não vou chegar em todas as lutas amadas, e eu queria perguntar aqui ao representante do CNR, desde o investimento da situação do Nagorno, e como é que se dá um atestado e ver uma certificação dessa para um funcionamento de incinerador aqui morrendo, e mais dentro de uma reserva biológica. Muito obrigado, meus senhores. Obrigado. Obrigado. Obrigado.